Olá galera, meu nome é Daniel Evencio, sou cineasta e diretor do filme O Segredo do Amor. No quadro Fica a Dica, essa é a minha dica pra vocês hoje, o filme O Segredo do Amor. Eu venho lhe falar que as feridas já foram saradas. Eu venho lhe falar que o novo sol nasceu. Bom, o filme é uma história de amor. A história de um missionário que está ganhando um mundo lá fora, mas está perdendo a esposa dentro de casa. Uma realidade triste, mas que infelizmente acontece nos dias de hoje. Esse marido, ele deixou de ser o homem pelo qual ele se apaixonou. Ele começa a ganhar pessoas, evangelizar, mas ele deixa de ser aquele marido romântico, aquele marido carinhoso. E isso gera feridas no coração dessa mulher. Feridas tão grande que leva essa mulher a se envolver com outra mulher. Ela abandona o marido e vai morar com essa outra mulher. E aí o marido cai em si. Meu Deus, o que aconteceu? E aí ele começa a lutar, ele começa a batalhar pra ter esse amor de volta, pra reconquistar o amor dessa mulher. Mas aí, se quiser saber o final, é só assistir o filme. Por que eu não tô pedindo pra você largar seu ministério? É o que tá aparecendo, né? Desde que eu te conheci, você ama ajudar as outras pessoas. O que eu quero é que você equilibre mais as coisas. Eu tô cansada de ficar sozinha dentro dessa casa. Esse tema nasceu no nosso coração com esse objetivo de instruir as pessoas, de mostrar o amor de Deus através dessa história. Uma história de romance que mostra como é bonito o amor de Deus, como o amor de Deus resgata pessoas. Independente da sua opção sexual, independente se é um casal em crise ou não, mas a ênfase do filme é o amor de Deus. Bom, escolher esses personagens foi um desafio muito grande pra nós. Quem? Quem interpretaria esses personagens? Quem viveria Pedro e Jennifer na história desse filme? Então, através de muita oração, muito trabalho, muita assim, a gente não tinha a quem recorrer. A gente já vinha de uma experiência já de teatro e aí depois experiência e vídeo também. Aí nós falamos, bom, vamos, já que somos os líderes do ministério, vamos pegar essa responsabilidade pra nós. E aí a gente procurou esse tempo todo estar tendo uma cobertura de oração, estar se preparando pra poder passar com realismo essa ideia dessa história, passar a história desses personagens pra que pudesse mostrar o máximo de verdade possível pras pessoas que estão assistindo. Fazer o personagem da Jennifer, ela é assim, ela é meiga, ela é carinhosa, ela é cheia de ilusão, né? Então assim, mimada demais, mas muito sonhadora. Então, teve um pouquinho de mim, assim, né? Eu tentei dar a vida, o personagem tem um pouquinho de mim também. A missão do filme é restaurar famílias. Essa é a visão, eu entendo que é uma das maiores visões do reino de Deus. Se a família é destruída, a igreja é destruída. Se a igreja é destruída, a sociedade é destruída. A nossa visão, como o Ministério Cine Tabernáculo, como a DN Filmes, é poder levar as pessoas à restauração, ao amor de Deus, que é o nosso chamado. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi isso que nos motivou a usar a sétima arte pra pregar a palavra de Deus. Bom, agora os projetos pra 2015 é levar os filmes às igrejas e qualquer outro lugar que nos chamar. Estamos abertos a convites, esperamos que as pessoas nos convidem, que os pastores nos convidem, pra poder levar esse trabalho lá, pra poder fazer uma obra de evangelismo, pra poder convidar, fazer, né? Levar pessoas, convidados. É um trabalho muito interessante, é um trabalho que a gente já tinha muita experiência disso anteriormente. A gente sabe o quanto é um pesqueiro de almas poder fazer esse tipo de trabalho. É muito importante. Então, pastores que estão me assistindo, estamos abertos aos seus convites. Ligue pra nós, entre na nossa página, curta lá a nossa página, entre em contato com a gente. Cine Tabernáculo, fanpage Cine Tabernáculo. Facebook, Cine Tabernáculo e o trailer do filme no YouTube, trailer O Segredo do Amor. Entre em contato conosco pra nós podemos agendar. Estamos aí querendo visitar as suas igrejas.